Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O preço da cesta básica cai em 12 de 17 cidades pesquisadas pelo Diese. O texto da reforma tributária que unifica impostos é aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e deve ir hoje ao plenário. E os desafios da tecnologia nos negócios são tema de conferência aqui em Brasília. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A Black Friday, que acontece no dia 24 de novembro, vai ter adesão de 84,2% das empresas de 16 segmentos do comércio de bens, serviços e turismo na capital do país. A data se tornou um dos principais momentos de vendas para o comércio brasileiro. Pela conotação de descontos imperdíveis, muitos consumidores esperam o dia para fazer compras. A estimativa é que a Black Friday injete cerca de 147 milhões de reais na economia do Distrito Federal e dê início à temporada de compras natalinas. No e-commerce, o crescimento das vendas esperado é de 17% e um faturamento de 7 bilhões de reais, segundo a ABCOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. E essa semana, empreendedores discutem os desafios e as oportunidades que a tecnologia é capaz de proporcionar aos negócios. É a 33ª Conferência Amprotec. Vamos conferir na reportagem de Camila Xavier. O campo de empreendedorismo inovador no Brasil foi abordado neste segundo dia da 33ª Conferência Amprotec, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Em parceria com o SEBRAE, o evento que aconteceu em Brasília discutiu os impactos, as oportunidades e os desafios das mudanças provocadas pelas tecnologias emergentes para a criação de negócios, ganhos de produtividade e para o desenvolvimento sustentável no país. O Fórum SEBRAE de Inovação abordou temas como o marco legal das startups e compras públicas de inovação. Hoje existe uma lei, existe uma regulamentação que permite o município, o estado ou o governo federal, comprar uma inovação de uma forma totalmente diferente de uma licitação tradicional. Por meio de um desafio da gestão pública ou daquele município, pode ser adquirida uma solução já pronta ou que precisa de uma adaptação para ser implementada naquele município. Então é uma super oportunidade para as startups, para as empresas de tecnologias, para aqueles que desenvolvem solução, poderem vender para o mercado público de uma forma inovadora, segura e, obviamente, rentabilizar e ganhar dinheiro com isso. Na oportunidade, o SEBRAE lançou a plataforma InovaLink, fruto da parceria com a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, com o apoio da Amprotec e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A plataforma, que está em sua versão 1.0, tem como objetivo unificar informações sobre incubadoras de empresas e aceleradoras de negócios em um único lugar, como uma vitrine tecnológica as empresas apoiadas por esses mecanismos vão poder se cadastrar na plataforma e ter a oportunidade de vender de forma efetiva para o poder público. Para que a gente tenha essa base de dados e entenda como é que essas empresas estão funcionando, que setores, que segmentos, qual o faturamento, o número de empregos para a gente modelar programas de apoio e políticas públicas para essas e novas empresas. Essa startup atende neurodivergentes, ou seja, pessoas com autismo, TDAH, paralisia cerebral e deficientes intelectuais. E através de um método científico de uma plataforma tecnológica, ajuda no desenvolvimento cognitivo, assertivo e social deste grupo. A Cogvox já vende para o governo, mas ainda encontra dificuldades e muita burocracia, por ser ainda uma pequena empresa de inovação. Apesar do governo ser o maior comprador do país e da legislação ter avançado substancialmente nos últimos anos, com o marco legal das startups, com a 14133, ainda é um grande desafio para uma pequena empresa que trabalha com inovação disruptiva conseguir criar processos licitatórios. Então a gente ainda vende por inegibilidade no processo antigo da 8666, aguardando que haja um avanço dos mecanismos jurídicos, da procuradoria, da gestão pública para se adaptar à nova legislação e aí permitir que empresas como a minha possam ter escala e alcançar um mercado maior de uma forma muito mais ágil. Já a demanda da Supermina é voltada para mulheres. A startup permite que o deslocamento delas seja mais seguro nos transportes públicos. Na prática, a Nina é uma tecnologia que funciona de maneira integrada a aplicativos já existentes. Então pode, por exemplo, estar integrada a WhatsApp ou aplicativos de mobilidade urbana de determinada capital. E aí a gente funciona como um botão, que é um canal de denúncias. E aí essas pessoas que se sintam vulnerabilizadas, tanto na mobilidade ativa, quanto, por exemplo, dentro de um ônibus ou um metrô, podem acessar esse botão e reportar o caso de assédio sexual. Visando uma maior visibilidade e crescimento no mercado tecnológico, as startups já querem fazer parte do banco de dados da plataforma InovaLink. A Supermina vai estar presente. Eu acredito que o trabalho do Sebrae é fundamental para chegar junto de municípios, governos e fomentar a discussão e o conhecimento desses novos instrumentos legais que possam possibilitar uma venda direta mais efetiva entre startups e governos. E uma plataforma com a visibilidade e a marca Sebrae, que já tem uma aproximação natural com a gestão pública e com os empreendedores sociais, digamos, do país, tudo fica melhor. Mas a gente entende que esse é um processo que precisa que outros atores se associem e entrem para que, de fato, a lei seja aplicada e a gente possa ter uma escalabilidade de venda maior. O preço da cesta básica de alimentos caiu em 12 de 17 capitais do país na comparação de outubro com setembro. A maior queda foi em Natal e o maior aumento em Fortaleza. A cesta mais cara foi a de Porto Alegre, R$ 739,21. Os dados são do Diese. O artesanato, uma das preciosidades da cultura brasileira, vai ser destaque num evento este mês aqui em Brasília. É uma oportunidade de negócios para quem empreende e um preparativo também para o Natal. Para falar sobre a 16ª edição do Salão do Artesanato, eu recebo Leda Simone, diretora executiva da Home Eventos, que é a empresa realizadora do evento. Oi, Leda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Tudo bom? Maravilha. Tudo bem? Bom, a gente está falando de um dos maiores eventos de artesanato do país, né, Leda? A 16ª edição. Me conte um pouquinho como é que vai ser aqui em Brasília, Luciana. Exatamente. É um dos maiores eventos do país, o maior aqui da região centro-oeste. Nós estaremos lá no Pátio Brasil Shopping, na área externa, recebendo aí todos os estados brasileiros, né, com mais de 500 artesãos expondo e comercializando lá as suas peças. De 500 artesãos. E qual é o destaque da feira deste ano, do salão deste ano? Então, nós temos a área dos mestres, né, que é uma área onde nós temos mestres artesãos que foram selecionados aí em oito estados. Eles estarão lá fazendo a sua arte ao vivo. Então, são pessoas que têm um destaque, assim, na atuação dos seus estados. Nós teremos também um leilão este ano de peças de artesanato, que é uma grande novidade. Esse leilão será no dia 15. As pessoas que tiverem interesse, nós estamos divulgando nas nossas redes sociais. É bem interessante, porque é uma forma de valorizar essas peças, né? Nós estamos com os portais todos decorados com peças de artesanato, mas que fazem referência já ao Natal, né? Nós estamos aí muito próximo do Natal e o evento também é uma excelente oportunidade para aqueles que querem adquirir presentes para mandar aí para o Brasil inteiro, né? Ou até para o exterior. Quem quer mandar uma lembrancinha para alguém querido aí que está fora vai ter essa oportunidade de lá, inclusive nós teremos um guichê dos Correios, que vai despachar de lá mesmo essas lembranças, né? Que forem adquiridas lá. Então, assim, vem muita coisa bonita, né? Os artesãos que vêm são todos artesãos que são selecionados no Brasil inteiro. Então, a gente tem, assim, realmente o melhor do artesanato do Brasil no evento. Está vendo algumas imagens de uma outra edição também, né? São 80 mil peças, pelo menos. É isso mesmo, Leda? É, chega a mais de 80 mil peças expostas, né? Nós temos aí estandes que têm 15, 16, 18 artesãos. E esses artesãos, geralmente, eles representam um trabalho de cooperativas, de coletivos, de associação, né? De artesãos. Então, o fato de ter um artesão ali não significa que ele está só com o trabalho dele, mas, às vezes, o trabalho que é desenvolvido por uma cooperativa no seu estado. Nós teremos o artesanato indígena, né? Teremos o artesanato do Amapá, do Amazonas, que é belíssimo. Enfim, de todos os estados brasileiros. Bahia, que sempre traz seus instrumentos musicais. Cada um com a sua característica própria, né? Tocantins, com o capim dourado. Enfim, Brasília, que está com a representação super expressiva no evento. Hoje, nós temos artesãos super qualificados e com a produção própria, já com a identidade cultural de Brasília, né? Então, muito interessante de se ver. E tem oficinas também lá, né? Sim, teremos 30 oficinas. Essas oficinas são para artesãos que querem aprender técnicas novas ou aprimorar. E também para o público final, aquelas pessoas que têm curiosidade de aprender algumas técnicas mais simplificadas, né? Teremos várias oficinas durante o evento. São duas salas que estarão funcionando o tempo todo. Leila, duas coisinhas. O quanto é importante para a economia aqui da região agora e também para o empreendedorismo nesse segmento, eventos como esse, como o Salão, já com essa história que ele tem de 16 edições. O quanto foi importante e o quanto está sendo cada vez mais? Então, as feiras comerciais de artesanato, elas são o grande ponto de venda, né? Que os artesãos têm a oportunidade de ter contato ali, não só com o público final, mas também com lojistas. Nós temos vários lojistas, lojistas de outros estados, que aproveitam essa reunião dos artesãos para ali fazer negociação com eles, não só para a compra direta, né? Ou seja, aquilo que se adquire ali no momento, mas também para fazer encomendas por ano inteiro. Então, as feiras comerciais, hoje, elas mobilizam de forma muito significativa esse segmento de artesanato, né? Nós temos só na base conceitual do PAB, que é o Programa do Artesanato Brasileiro, que é um importante parceiro nosso, que hoje é vinculado ao Ministério da Mico e Pequena Empresa, mais de 100 artesãos ali cadastrados, né? E a seleção, boa parte dos artesãos que vêm para o evento são vinculados ao PAB e isso movimenta a economia de todos esses estados, né? Como eu citei, são artesãos que estão ali com trabalho, às vezes, de cooperativa, que envolve 30, 20, 40 pessoas, até mais. Então, essas feiras, elas são muito significativas nesse sentido de dar possibilidade deles efetuarem essa comercialização de toda essa produção. Fala de parceria aí do PAB, tem uma parceria forte do SEBRAE nesse processo, né? Muito forte do SEBRAE. O SEBRAE é o nosso parceiro desde a primeira edição do evento, né? Nós temos a parceria com o SEBRAE Nacional e com o SEBRAE dos Estados também. O SEBRAE Brasília está apoiando a participação de 20 artesãos locais aqui, que estarão com o stand lá. Nós temos o SEBRAE Minas, que também está trazendo um grupo aí de artesãos de Minas Gerais. Então, o SEBRAE sempre foi muito importante na realização do evento, desde a sua primeira edição, e é um grande parceiro e um grande fomentador do artesanato, né? Nós tivemos aí agora em Brasília, acabou de acontecer o Prêmio SEBRAE de Artesanato, que valorizou a mão de obra local aqui. E o SEBRAE atua não só apoiando nessa questão da comercialização, mas principalmente na qualificação desses artesãos. Então, olha, para quem vem para Brasília, para lembrar, dia 15 a 19, são cinco dias, né? Ali no Pátio Brasil, que é o shopping meio na região central, região do setor de hotéis por aqui, né? Faça o convite, então, Leda, para a gente concluir essa nossa conversa. Tá ótimo. Nós deixamos o convite a toda a comunidade, né? Que vá lá prestigiar esses artesãos que estão se deslocando aqui para Brasília, para participar desse evento. A entrada é totalmente gratuita, não há cobrança de ingressos, participação nas oficinas também é gratuita. É uma oportunidade ímpar, né? De adquirir um presente de Natal aí super original, né? De apoiar esse segmento de micro e pequenos empreendedores, né? A maioria dos artesãos hoje já estão na categoria de micro empreendedores. Então, a oportunidade da gente dar um apoio para essas pessoas, né? Que estão desenvolvendo esse trabalho com tanto carinho, com tanto amor, e trazendo coisas muito diferenciadas para a gente. Maravilha. Leda Simone, diretora executiva da Home Eventos, que está realizando o Salão do Artesanato. Obrigado pela sua participação aqui. Parabéns pela iniciativa e sucesso lá no evento. Muito obrigada a vocês pelo espaço e aguardamos todos vocês lá. Tenham um ótimo dia. Muito bem. Olha, cresce o número de artesãos que usam a internet para aumentar as vendas. Confira na reportagem de Marshall Fontenelle. Criatividade é a palavra perfeita para começar a contar a história de empreendedorismo da Vanessa. Foi em 2015 que ela decidiu abrir uma gráfica e papelaria diferentes, ambas voltadas para festas. A ideia? Vendas online personalizadas. Naquela época, tudo era Facebook. A gente postava um produto X, eu não tinha ainda fotos, então a gente pegava uma foto ilustrativa, eu sempre identificava que era ilustrativa e criava a partir daquilo ali. Com o tempo, foi evoluindo. Hoje, não. E também o marketing dos próprios clientes conta muito. É muito importante, porque o cliente hoje, ele compra. Se ele gostar, ele traz mais uns cinco clientes para a gente. E ele está aqui todo ano. O que é interessante é porque festa acontece todo ano. Então, a pessoa que gosta de festa, ela vai fazer todos os anos. No começo, foi uma batalha para conquistar o mercado, fora o medo de abrir a própria empresa. Mas foi nos detalhes e nas redes sociais que ela conseguiu a clientela e a expansão do negócio. A maior parte dos projetos são montados de forma artesanal. Quando nós começamos a fazer essas etiquetas, aqueles próprios clientes, eles voltaram. Ah, vocês fazem para aniversário? Vocês fazem também para festa? Aí, então, nós pegamos e fomos ver. Ah, é uma oportunidade. Então, começamos aos poucos ali. Naquela época, o que mandava mais era adesivo, essas coisas. Era tudo personalizado com adesivo. E começamos assim. Os próprios clientes, que foram os nossos primeiros clientes, eles voltaram querendo festa. Aí, a gente começou a fazer e estamos aqui até hoje. Hoje, além do atendimento pelas redes sociais e pelo aplicativo de mensagem, a Vanessa abriu um espaço físico no Itapuã, bairro a 20 quilômetros de Brasília. Chegou um tempo que o nosso espaço era muito pequeno, que a gente já tem três filhas e tinha que se adaptar. Então, no início da pandemia, a gente teve uma oportunidade de alugar um lugar, um espaço. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, o mercado de artesanato, como a empresa da Vanessa, movimenta aproximadamente 50 bilhões de reais por ano. E não é só isso. Estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, mostra que em 2020, os canais online respondiam por 9,2% das vendas. Já no segundo semestre deste ano, esse percentual chegou a 13,1%. Para quem quer se dar bem no mundo virtual, assim como a Vanessa, ela dá uma dica. Hoje, eu acho que o que vai é você ter que conquistar o seu cliente. É uma conquista. Hoje, nós temos também parceiros, que são as pessoas que fazem o bolo e a gente entra com a parte da papelaria personalizada. Eu falo que para você fechar uma parceria com uma confeiteira, é como se fosse um namoro, é um processo ali de conquista. Porque se você fizer uma parceria fidelizada, o seu cliente vai ser sempre seu. E o que manda muito também são os prazos, cumprir direitinho os prazos e a qualidade do produto. Porque se você entregar uma coisa que o cliente não espera, não supri as expectativas dele, você pode estar detonando o seu próprio nome. E no próximo bloco, uma entrevista sobre oportunidades no mercado de cuidados com Lina Kempf, da Aliança Empreendedora. Nós voltamos já já. 11 horas e 49 minutos agora pelo horário de Brasília e nós estamos de volta. E ao vivo, no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O dono da Cacau Show já fala em reconstrução. Na madrugada da última terça-feira, um incêndio destruiu uma das fábricas, de onde sai 20% da produção de chocolate da marca. As chamas atingiram a fábrica de chocolate de madrugada. De longe, era possível ver a enorme nuvem de fumaça preta que invadiu o céu de Linhares, cidade que fica no norte do Espírito Santo. O corpo de bombeiros contou com a ajuda de caminhões-pipa da prefeitura. Equipes de municípios vizinhos também foram chamadas para reforçar o trabalho. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Ale Costa, o proprietário da Cacau Show, foi até o local e gravou um vídeo para tranquilizar os familiares de funcionários. Apesar da grande tristeza que a gente está sentindo de ver um sonho assim, pegando fogo, a gente está muito feliz, com o coração muito tranquilo, de saber que nenhum dos nossos colaboradores teve nenhum problema grave. Estamos todos protegidos. O que está indo embora aqui é o material que a gente vai reconstruir. A Cacau Show possui três fábricas no país. A unidade de Linhares começou a operar em setembro do ano passado e responde por 19% de toda a produção da marca. A chamada Economia do Cuidado foi tema da redação do Enem deste ano e lançou luz sobre uma questão que envolve também o empreendedorismo feminino. Além dos desafios, muitas são as oportunidades. E esse é o tema da nossa conversa agora com Lina Uzeste Kempf, cofundadora e Red de Relações Internacionais da Aliança Empreendedora. Oi, Lina, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo ótimo. Obrigada por ter a gente aqui mais uma vez. Ótimo, obrigado a você por aceitar o nosso convite também. Lina, vamos começar quase que conceituando? Diga para mim, o que é a Economia do Cuidado? Vamos lá, Sebastião. De forma muito simples, a Economia do Cuidado se refere a atividades e serviços que estão relacionados ao cuidado de pessoas, famílias ou comunidades. A gente fala, principalmente, o cuidado com idosos, com crianças ou com pessoas que estão, de alguma forma, com uma doença que exige cuidados especiais. E dentro da Economia do Cuidado, a gente tem duas grandes lados. Você tem, por um lado, um campo que está em franco crescimento, então é o mercado que nos últimos 10 anos teve um crescimento de 500%. Se olhar para os postos de trabalho que foram gerados dentro da Economia do Cuidado, no que diz respeito à educação, saúde, no cuidado com crianças, idosos, etc., de forma mais geral. Então, tem um crescimento muito grande. Por outro lado, a gente tem isso que você trouxe já no início, que é o lado desse trabalho que é invisível e não remunerado, que basicamente sustenta toda a economia. A gente está falando, de acordo com o IBGE, mais de 80% dos lares brasileiros não contratam nenhum tipo de cuidado, cuidador ou nenhum serviço de cuidado, que significa que, então, é o próprio, normalmente as mulheres, que assumem a responsabilidade sobre qualquer necessidade ou demanda de cuidado. E isso tem um impacto, obviamente, muito grande. A gente está falando aqui que hoje as mulheres fazem três quartos do trabalho não remunerado do mundo. Então, entender essa complexidade, os desafios que a gente vê na Economia do Cuidado é superimportante, porque por trás desse desafio se escondem também grandes oportunidades. Curioso, né, Lina? O Ministério da Educação foi muito feliz em trazer esse tema aí para o Enem deste ano, que envolve muita gente, 3 milhões de brasileiros, de jovens fizeram o Enem. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de mais política pública, então, para tirar da invisibilidade, talvez muitos ainda que trabalham nesse segmento? Exatamente. Sebastião, a gente tem... Quando a gente fala dos desafios da Economia do Cuidado, exatamente a gente está falando dessa porcentagem que é mais da metade ali da Economia do Cuidado é sustentada por mulheres que não têm nenhum tipo de remuneração. Mas o que isso impacta aqui o nosso recorte de empreendedorismo feminino? A gente tem um impacto muito grande quando as mulheres, por exemplo, empreendem muito por necessidade para estar com os filhos, para juntar a vida doméstica com a vida empreendedora. A gente tem um estudo do Sebrae que mostrou que as mulheres acabam dedicando até 20% a menos tempo para o seu negócio, muito por conta da sobrecarga da doméstica, seja da casa ou dos cuidados com filhos ou outras pessoas. E isso impacta no quê? Quando a gente olha para os dados de Sebrae, os dados do próprio GEM, que é o Monitoramento Global de Empreendedorismo, a gente vê que os negócios das mulheres acabam crescendo menos. Então, os negócios estabelecidos são majoritariamente coordenados por homens. Então, e a gente tem um impacto econômico direto, porque você tem metade das mulheres, metade dos empreendimentos são liderados por mulheres, porém, esses negócios que não crescem não geram emprego, não se formalizam. Então, a gente perde uma oportunidade de um desenvolvimento econômico social muito grande quando não se dá estrutura mínima para que as mulheres possam empreender e tenham a segurança e a tranquilidade de que tem alguém cuidando. Então, a gente está falando de creches, a gente está falando de casas-lares, toda essa estrutura que está em torno dos trabalhos que hoje as mulheres fazem são fundamentais para que essas mulheres se tornem mais produtivas e, se tornando mais produtivas, a gente destrava um desenvolvimento econômico maravilhoso. Pede em competitividade também mundial, né, Lina, para outros países que, eu imagino, estejam talvez à frente já nessa questão, né? Exatamente, exatamente. Então, para fechar, sim, falando de oportunidades, o que a gente tem, qual que é o outro lado da moeda? Se a gente investe, então, a política pública, essa estrutura de tal forma que consiga dar esse apoio, o lado da oportunidade é imenso, porque, como eu falei no início, é um mercado em grande crescimento, que abre postos de trabalho dentro da economia do cuidado e, se a gente pegar só um pedacinho dessa economia do cuidado, que é a chamada economia prateada, que a gente está falando de cuidado com os idosos, né, se a gente pegar só esse recorte, tem uma oportunidade incrível que a gente tem uma população brasileira que está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais e tem uma série de necessidades, que não é só de cuidado, mas é também de lazer, é também de oportunidade de desenvolvimento. Então, tem um campo crescente muito grande de oportunidades, principalmente para mulheres que já têm toda essa expertise, né, do cuidado, entrarem em um novo mercado de trabalho, não só como funcionárias, mas também como empreendedoras. Então, as empreendedoras podem desenvolver novas oportunidades nessa nova economia do cuidado. A gente tem uma estimativa de que até 2030, a gente vai ter mais de 200 milhões de idosos precisando de serviços. então, tem um mercado muito grande, tem uma necessidade muito grande de que toda essa população, por um lado, não fique descuidada, mas, por outro lado, tem uma oportunidade econômica imensa para quem empreende nesse setor e se abre novas possibilidades. Realmente, é um tema que não pode ser ignorado mesmo. Não, e a gente vai voltar a falar muito mais sobre isso ainda, dada a importância que tem também. Mas, obrigado pela sua análise de hoje, foi ótimo conversar com você. Obrigado, viu, Lina? Um prazer, como sempre, Sebastião. Obrigada a você. Seguimos. Deve ser votada hoje à tarde, no plenário do Senado, a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. Ontem, o texto foi aprovado por 20 a 6, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Entre as principais mudanças estão a unificação de cinco impostos já existentes para a criação de outros dois. O IVA, ou IVA, Imposto de Valor Agregado, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. A reforma prevê ainda isenção de produtos da cesta básica e redução de 60% dos impostos para mais de dez setores, como educação, saúde, produtos agropecuários e de higiene pessoal. O relator da PEC, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, alterou o texto da Câmara, aumentando para 60 bilhões de reais o fundo mantido pela União para reduzir as desigualdades regionais e sociais, diminuindo, assim, as competências do Comitê Gestor do futuro Imposto Estadual e Municipal. Também foi criada uma trava sobre a carga tributária vinculada ao PIB, o Produto Interno Bruto do País. Após a aprovação do texto no Senado, ele será novamente analisado pela Câmara por causa das mudanças. Jornal do Empreendedor, segunda edição fica por aqui. A próxima edição é às sete e meia da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.